E aí E aí E aí E aí E aí Tá contando os minutinhos Não pode Eu vou ficar gravando aqui a cena Ô mulher Tá trabalhando hoje E aí 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 Tá cedo aí né Aqui quase não vinha só porque tá de sandália E aí Era que colava aí Era que colar E aí E aí E aí E aí Os caras trouxeram suprimento aqui né Por isso que os caras tá pedalando igual doido E aí E aí E aí E aí E aí Tá diferente Agora tá corretor Ele olhou pra casa e falou que a minha tava daquele jeito ali quando eu comprei E aí O redorzou Mas vai tirar nem que tá E aí 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 Grau de XRE pai outro nível E aí E aí Como é que é? Naquele chope abandonado Como é que é? Naquele chope abandonado Vocês tem coragem de lá? De noite De noite Bora Diego Tu viu aquele shopping abandonado? Vou te mandar Eu não sei se eu vi uma coisa aqui Bora, Diego, de noite Diego Bora de noite lá no shopping Bora de noite lá no shopping De noite Sei lá Na semana Eu já vou estar viajando já Deixa a moto lá vai Sugesto Deixa a moto lá vai É mesmo Será que eu confio? Eu confio na área Vamos viajar semana que vem Na hora o cara arruma até irmão Vai viajar semana que vem, Daniel Hã? Eu fui no shopping, alguém jogou pedra na água Como é que a foto saiu? Tu foi mais quem? Eu mais três Vocês conhecem o Pedro? Lá de Beia Poira? Trabalha no mercadinho Ah, sim Vou aí, esfreio hidráulico, é? Esse miserável é o desgraçado Esse esfreio é top, ó, vai É outra coisa, né, velho? Você tá doido? Tu é hidráulico? É hidráulico? É hidráulico? Ó, velho Você só faz isso aqui e tocar só Você dá grau de bicicleta não, moço? Não dá uma porra Será? Vai, moço, você vai a diferença das duas Bora na rua ali Vai aumentar o seu Vamos ver aí E o canote Pegando o topo Vai lá, velho Vai lá E aí, velho Bora ver o cair de bike ali Bora ver o cair de bike ali E aí, rapaziada Agora não vai meter o grau de bike no meio dos caras aqui Ninguém vai entender nada Bora ver se sai um grauzinho de bike E aí, poxa Se liga aí Eu vou filmar tudo Depois eu passo vergonha Bora E aí, rapaziada Agora nós estamos no rolê de bike Sejam bem-vindos a mais um videozão pesado aqui no canal Vem, meu Deus Vem, menina Deixa eu ver se sai um grauzinho de bike O freio O freio é muito bruto, poxa, você tá doido? Seja sua atriz E aí, rapaziada Tá apanhando aqui no grau de bike Já vai deixando seu like Ninguém entende nada Eu de capacete dando grau de bicicleta É diferente de você Toca ela já Deixa eu ver, né? Deixa eu ver, né? Vou pegar a bike do parceiro Alexandre aqui agora Bora voltando Grau Vem, vem, vem O que é isso? Tô conseguindo nem subir à frente da bike. Ih, desculpa aí, velho. Eu tô conseguindo nem subir nem à frente. Ih, pô, dá uma diferença esse freio, né, você toca um bicho desse. Tô conseguindo, né, você toca um bicho. Boca! E aí, rapaziada, deu ruim, só fiz apanhar aqui hoje no grauzinho. Só fiz apanhar no grau hoje aí, só fiz apanhar no grau. Vamos dar mais uns, treinar de novo. Vamos lá. 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 Vamos lá.